O que que vem a ser um transtorno do desenvolvimento neurológico? Um transtorno do desenvolvimento neurológico significa que eu apresento algumas modificações em todo o desenvolvimento nas áreas de comunicação, de interação e principalmente em comportamento. Então, olha bem, a comunicação é a forma como eu me apresento com o outro. Será que eu posso me comunicar de diversas formas? Neste momento eu estou falando com vocês através das mãos, através do meu olhar, através da minha postura, eu estou me comunicando com vocês. Essa é a grande dificuldade da nossa criança e da nossa pessoa que faz parte do espectro autista. E a interação? Interação é muito mais de eu interagir com você. Estou interagindo com você através de uma câmera. Mas muitas vezes a interação são os ajustes que nós temos que fazer para poder estar conversando com alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você chega numa sala, numa sala, qualquer sala, você tem que fazer um ajuste primeiro com o espaço do meio ambiente. Você tem que fazer um ajuste com o quê? Com os sons do meio ambiente. Você tem que fazer um ajuste com a luminosidade do meio ambiente. Você tem que fazer um ajuste com os sons, com os cheiros e com os paladades, com a comida que apresenta naquela sala. Isso são ajustes. E essa é a grande dificuldade da criança que faz parte do espectro autista. Então, quando o DSM, o CID, define como um transtorno do desenvolvimento neurológico, é porque essa criança apresenta alterações de comunicação, de interação e, consequentemente, um comportamento alterado. Se ela não consegue fazer esses ajustes, por exemplo, ela chegou num lugar, tem som demais, tem luz demais, ela não consegue se adaptar e é onde que ela tem alterações no seu comportamento e que as famílias, muitas vezes, não sabem como fazer. Mas nós, diante de tantas situações que nós vamos ter pela frente e de todos os vídeos que eu irei apresentar para cada um de vocês, nós vamos ver o que fazer. Por enquanto, nós estamos apresentando. Mas o que fazer, nós teremos um momento exato para isso. Então, vamos ver, quem mais essa criança é? Além das dificuldades de interação, das dificuldades de comunicação, comportamento alterado, ela tem um déficit persistente, quer dizer, uma perda persistente para iniciar e sustentar a comunicação, a atenção. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, eu tenho que ter uma facilidade para iniciar e sustentar a atenção diante de uma câmera e para conversar com vocês. A nossa criança autista, ela tem um déficit de sustentar, porque, peraí, ela chegou em algum lugar, ela tem que sentar. Ela tem que ter um comportamento social. Ela tem que interagir com as pessoas. Ela tem que mais, que comer os alimentos que são apresentados para ela. Ela tem que se ajustar diante da roupa que ela está vestindo. Então, tudo isso são os déficits de iniciar e sustentar uma comunicação. Para conversar, eu preciso de planejar. Estou aqui conversando com vocês, eu fiz um certo planejamento. Eu faço um checklist, eu estou conversando com vocês sobre sorvete. Eu pergunto, vocês gostam de sorvete? Eu vou sustentando a conversa. E essa é a grande dificuldade da criança autista. Ele vai aprender? Sim. A partir do momento que nós tivermos uma metodologia adequada, que nós tivermos, sabemos como trabalhar, como transitar nessa dificuldade dele, para tirar ele. Nós não vamos tirar ele do espectro, mas nós vamos tirar ele da dificuldade. padrões de comportamento e interesses restritos e repetitivos. A gente observa muito, às vezes, nas saídas que eu dou, no consultório, às vezes, até com o meu neto, eu percebo um comportamento diferente, restritos e repetitivos. Eles gostam, por exemplo, de determinada coisa, eles falam muito sobre aquilo. Às vezes, o interesse dele, todo mundo está falando de outro assunto e ele está falando daquilo que ele tem interesse. Então, a gente percebe que todos os padrões de comportamento dele, de interesse, são muito restritos. Ele pode transitar nos outros assuntos? Pode. Mas ele vai precisar do auxílio de um profissional. Então, pai e mãe, se você está tendo essa dificuldade, nós temos que procurar saber quais os profissionais que podem repassar as informações de como fazer. Tudo bem? O que mais? Quando nós falamos de espectro, quando nós falamos da identidade dessa criança, que eu disse para vocês que têm dificuldade de interação, de comunicação, de comportamento alterado, nós vamos ver... Mas ele fala assim, mas espera aí, mas meu filho não é igual àquela outra criança. Mas meu filho tem grandes dificuldades ou tem menos dificuldade. Então, tudo isso nós podemos dizer que isso é um espectro. E esse espectro vai de leve a severo. E quando nós falamos de leve a severo, são os prejuízos que essa criança vai ter. Esses prejuízos podem ser leves e esses prejuízos podem ser severos. Na sua vida funcional, nas transições que ele tem que ter de diversos contextos, ele está hoje na escola, amanhã ele está dentro de um shopping, amanhã ele está numa festa. Então, esses déficits, esses prejuízos dele, são de leve a severo. Então, nós, como profissionais, nós, como pais, nós temos que ficar isso bem claro. Quais os prejuízos que o meu filho tem? Quais as dificuldades que ele tem? São de nível leve ou de nível severo? A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti